Bom, agora eu vou recitar um poema pra você. Prepara, que agora é hora do show das poderosas Que descem, rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsas invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder E ameaça coisas do tipo Você Você Eu tava brincando com você, tá? Era só uma brincadeirinha Não leva a sério não, tá? Não é poema não, é só uma música Obrigada, tchau